Música 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 Tudo bem, Bren? Tá fazendo o que por aí? Tá louco? É, eu vim só pegar esse canel aqui que o patrão pediu pra ver se tá limpo, mas tá limpo já Você sabia que você tava dando uma olhada pra piscina também? Eu olhei pra piscina? Bastante É porque eu... Bom, é sonho de criança, sempre que eu fiz uma piscina dessa em casa eu fiquei imaginando como seria a minha casa Entendi, e não era pra mim que você tava olhando não, né? Eu só passei o olho rápido assim, coisa, nada de respeitoso Entendeu? Entendi A senhora, assim, é bem linda Eu digo, com todo respeito, é claro Só que sim respeito também Bom, é porque a senhora é bem bonita E o patrão tem sorte de ter uma mulher assim como... Sim Oi, meu amor Tá aproveitando essa piscina aí, gostosa? Tá bom, ele falou Então, mas não tá bom Tem que trabalhar, né, amor Cara, dá um anjo na garagem, por favor Que tá uma bagunça pela garagem Sim, é que eu vim pegar o tonel que o seu pediu pra arrumar tudo aqui Eu parei aqui Eu não sei porque eu parei É, então bora na garagem, por favor Tudo bem, sim Dá licença Bom trabalho Tchau, não, tá na hora do seu trabalho Eu vou te levar o que você quer, quer dizer? Pode ficar não, não vou te atrapalhar não Pode ficar, é bom? Depois desses eletricistas que estão vindo nesse negócio aí Fala com eles que... Vou falar com todos Tá bom Tá, obrigado Oi Oi, meu amor Oi, já colocou o almoço pra mim Claro Tô parado de falar É um frio É aquele suco de gelinho que eu adoro Ai, tô cansado, amor Tô muito cansado Se o Pedro tem me colocado pra trabalhar Parece que eu dobro, triplo Eu não tô aguentando Meu corpo não tá sustentando Eu durmo e eu acordo cansado Ai, amor Depois eu faço uma massagem Mas fica firme nesse trabalho Porque graças a ele que a gente tá conseguindo comprar todas as coisas que a gente quer Movilhar a casa, tá ficando bem linda, né? Ué, isso é Amor, eu vou deixar você passar Eu vou ter medicina Nós vamos fazer ali em cima Já volto, tá? Tá bom André 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 Oi, amor Tá com a cabeça no mundo da lua? Eu tô... Eu tô pensando no trabalho Ai, amor, você nem comeu direito ainda É Eu não vou comer Você não segue no mercado pra mim pegar aqueles legumes? Putz, eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa Consigo Eu vou só terminar de almoçar e vou lá Tá bom, obrigada Almo A gente não vai matar a vontade não do que a gente tá querendo? É, vai matar a vontade... Como assim? Que vontade assim? Tem percebido como você tem lhe visto, né? Tipo E você também tem percebido como eu tenho tido É, mas é porque no caso a senhora é casada com o seu Pedro Eu sou casado também Dá certinho Dá tudo certo É porque esse negócio de casamento a gente costuma ficar só com a pessoa, entendeu? A gente não costuma ficar sassaricando realmente Você falou com você, né? Eu olhei a senhora de um ponto assim um pouco diferente Mas eu sou casado, independente de... Mas você quer, não quer? Eu... Eu... Do mesmo jeito que eu quero, né? É que... Não querer é uma palavra muito forte, né? Aí fica... Aí... Aí realmente é complicado, né? Não tem muito o que fazer Meu Deus... Não sei o que eu fiz foi errado, mas tira todo o pensamento da minha mente, pai Ai, amor Eu tô cedo Não vou acordar agora, não A gente pode dormir mais um pouquinho, tá bom? Ai, eu vou dormir, vai Eu não vou aceitar isso Eu não vou Tenho certeza que você tá me traindo Pera aí, você não me dá atenção Você tá te traindo o quê? Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu não tenho como provar Mas você tá me traindo sim Eu tô saindo pra trabalhar, garota Ai, que argumento besta Que argumento ridículo Eu tenho certeza Não adianta falar nada Você já viu o tamanho da nossa casa? Eu tenho que manter isso aqui tudo Eu tenho que... Obrigação sua Foi o que você me prometeu quando casou Agora eu quero fidelidade também nesse casamento Que você não tá me dando atenção Mas eu tô fazendo Eu vou descobrir Eu vou descobrir o que você tá fazendo Pode descobrir o quê? Você não tem nada com mim, não vai descobrir nada Pode deixar que eu vou descobrir Eu tô indo trabalhar pra manter essa casa que Deus mandou você É obrigação É obrigação Você me tem toda bonita assim Exatamente Eu tenho que trabalhar pra isso E você tá achando que por isso você pode me trair Eu vou provar Eu vou descobrir Eu não vou ficar discutindo com você não Porque eu tenho hora pra reunião, tá bom? Eu sei Sei que reunião Sei Todo dia reunião Ai Meu loucura Parece que tá dando 30 do pé Parece que tá dando 30 do pé É... Dona Darlene, essa senhora tá precisando de alguma coisa? Não, não preciso de nada, não Só de paz Porque assim, é óbvio que a senhora sabe Mas só pra dizer que se precisar eu tô aqui Preciso de nada Nada Tá bom Tá bom Você é bem então, tá? André, vou precisar muito com ajuda Eu tô muito desconfiada de que teu patrão tá me traindo Você me ajuda? Ah Darlene, calma aí Eu já te falei sobre esse negócio de ajuda Que eu sou casado Que a senhora é casada também Eu não quero me meter nesse tipo de problema Então assim Eu não acho que isso é uma boa ideia Tá ruim pra mim, né? Meu marido não me quer O jardineiro não me quer O piscineiro não me quer Ninguém me quer Eu só quero uma ajuda Eu descobri Eu acho que eu sei onde ele tá Vamos lá comigo? Seguindo Aqui, ó Eu não vou sozinha Vamos lá comigo E se eu descobrir que ele tá me traindo A gente vai ficar junto Eu não acho que isso é uma boa ideia Mas tudo bem Eu vou com a senhora O endereço é exatamente esse aqui E eu preciso de provas pra me divorciar Eu preciso ter essas provas que ele me trai Tudo bem Mas olha só Porque eu tô no meu emprego Então qualquer coisa que acontecer Eu te asseguro que você não vai perder o emprego Você só precisa me ajudar Ele tá me traindo há muito, muito, muito tempo E de verdade eu quero muito ficar com você Eu preciso dessas provas pra tudo isso E como é que a senhora sabe que ele tá aqui? Vai por mim Tá aqui, ó Tá aqui o localizador Ele tá aqui, exatamente nesse lugar Você por acaso colocou alguma coisa na moto Coloquei Foi muito fácil fazer isso Muito fácil Porque ele acha que ele é o mais esperto Mas vamos lá Vai pra mim Tá bom, não vai Depois vai sobrar pra mim Esse que vai pra você Eu não falei? Eu não falei que ele te escorri? Que você tava me clarindo? Como é que você faz isso? Eu falei você dando uma de sonso Aqui, ó Eu tô com tudo gravado Tudo gravado Eu vou te jogar na justiça Você vai ficar sem um centavo E quem é sozinha aí? Quem é? Tira esse capacete Tira esse capacete Você que tá participando desse correio Tira Ah, você tá ligando Quem é? Você conhece? No caso, eu conheço essa minha mulher Você... Você tá me traindo com o meu patrão Peraí, cara Olha o nível das coisas Olha o que você tá fazendo, garota Você nunca mais pisa na minha casa Você tá me ouvindo? Calma aí, Darlene Calma aí, Darlene Calma aí, Darlene Me explicar? Calma nada, você vai perder tudo Tá tudo aqui, ó Eu vou te jogar na justiça Você vai perder tudo, 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 tudo Essa é a casa deles aqui, ó Amor, não é minha intenção Traindo com a minha esposa ainda Amor, desculpa Amor, não é isso Para de filmar aí, cara Eu, hein Você pisa lá em casa Só pra pegar as tuas coisas Que eu vou jogar tudo na porta de casa Olha o pai disso, amor Isso mesmo Você é tão prestativa Isso mesmo E vocês vão embora Sai! Sai da minha frente Sai! Sai você, cara Eu, hein Vai lá no advogado lá Ei, o que você vai fazer? Eu não sei Eu vou atrás dos meus direitos Vou tentar recuperar minha casa Pelo menos e minha neta Não, Pedro Mas a gente tá junto, né Sai daqui Você vai ficar sozinho Não tem mais nada a ver com isso, não Não, Pedro Você tá de brincadeira Eu falei, se a gente fosse descoberto Já era, acabou tudo Acabou, pronto Não, Pedro Você não vai fazer isso, né? Eu vou fazer sim Pedro, eu não tenho casa Ô, Pedro Volta aqui E aí, Roma Tudo bem? Como é que você tá? Vai ficar Tô um pouco nervoso Por causa do primeiro dia de emprego Mas vai dar tudo certo Porque isso aqui é tudo nosso Como você sabe Eu ganhei tudo dele As empresas A casa Essa empresa aqui É sua Eu sei, mas eu tenho que saber gerenciar Eu tô aprendendo do curso de inglês Eu tô fazendo um negócio de investimento É muita coisa Você vai conseguir mandar muito bem E o melhor também é que você É um homem maravilhoso Que sabe respeitar uma mulher Eu sei que é uma mulher maravilhosa Tudo volta Tudo volta Menos o amor da pessoa que te amava E você jogou fora Você conhece alguma história parecida? De onde você tá assistindo esse vídeo? Tchau 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 Tchau